Música Olá meus amigos e minhas amigas, um prazer estar aqui novamente. Agora a nossa última aula sobre efetivação da saúde. Na verdade estamos aqui num curso de Direito Sanitário, a gente já teve nossos quatro encontros e agora a gente está no nosso último encontro falando sobre efetivação da saúde, efetivação do direito à saúde e por aí vai. Deixar aqui, deixar o nosso e-mail para contato de vocês, saberdireito.just.br. Sua contribuição, sua pergunta, sua indagação é muito importante. Já deu para observar aqui pelas nossas aulas anteriores que o tema é complexo, o tema é como se diz na faculdade, não tem gabarito, tem muita coisa, tem muita discussão. Então a contribuição de vocês é muito importante. Quero aqui também apresentar a nossa bancada que está aqui ajudando a gente, contribuindo, perguntando, fazendo aqui o nosso debate fluir, a Natália Galo, o Pedro Monteiro e a Eliane Soares. Então, o que a gente viu na aula passada? A gente trabalhou judicialização e juridicização. Dois processos que, na verdade, estão cada vez mais frequentes, são dois caminhos cada vez mais utilizados pelos cidadãos e pelas próprias instituições jurídicas. E, na verdade, a gente concluiu que o cenário da participação das diversas instituições jurídicas na efetivação da saúde é um cenário de franco crescimento. Nenhum vidente está falando que as instituições jurídicas vão reduzir o seu papel na saúde. Na verdade, todos apostam que a tendência de uma maior expansão, de uma maior interferência, atuação do judiciário, MP, defensoria, advocacia e por aí vai, nas questões de saúde. E hoje a gente vai trabalhar a efetivação do direito à saúde propriamente. A nossa última aula, a nossa quinta aula. Então, para a aula de hoje, eu organizei o nosso encontro em três grandes temáticas. Primeiro, a gente vai falar da governamentalização do Estado. A palavra é difícil, a expressão é difícil, mas quer dizer, na verdade, o seguinte. É, quais são os desafios para a saúde quando o Estado, ele começa a ser permeado por uma racionalidade governamental, por critérios governamentais que variam de governo para governo. Sejam os governos que mudam com o tempo, seja o governo municipal, que não necessariamente tem a mesma estratégia do federal ou do estadual e por aí vai. Então, a gente vai trabalhar a governamentalização do Estado. Depois, nós vamos discutir um pouco parâmetros das decisões judiciais. Nos últimos anos, desde 2010, o judiciário tem se preocupado muito em estabelecer parâmetros. Como que eu, profissional do direito, transito nesse mundo desconhecido mesmo da saúde, que tem a lógica própria, que tem discussões próprias, que tem um modus operandi completamente diferente e completamente peculiar. Então, a gente vai discutir um pouco parâmetros das decisões judiciais. Como que o judiciário tem construído parâmetros para as suas decisões. Se tem um medicamento de 500 mil reais, o que eu faço? Concedo ou não concedo? Tem um tratamento que só tem na China, o que eu faço? Então, situações desse tipo. São situações que a gente observa aí com bastante frequência nos jornais, nas notícias, inclusive na internet, por aí vai. E, por último, meus amigos, a gente vai discutir justamente quais são os principais desafios. Vou enumerar para vocês os principais desafios e, de modo algum, quero dizer que são os únicos desafios. Eu acho que ao longo desses quatro encontros, vocês já observaram que tem desafios dos mais diversos, inclusive desafios culturais mesmo, né? Da sociedade, dos próprios magistrados, dos membros do MP, da defensoria, do governo e por aí vai. Então, esse é um pouco o nosso script de hoje. Eu espero que no final do nosso encontro a gente tenha aí bem sedimentado tudo o que a gente discutiu, tá bom? Então, vamos primeiro começar com a governamentalização do Estado. O que eu quero dizer com isso? Eu estou partindo do pressuposto aqui que, com frequência, as decisões estatais, elas coincidem com as decisões governamentais. Isso traz vantagens e desvantagens. Não é vantagem porque o governo, ele passa a estabelecer as decisões de acordo com o seu planejamento dos quatro anos, também porque o governo é ele que fez o planejamento, foi algo feito pelo governo anterior, tudo bem. Mas a gente tem desafios em relação a isso, né? Essa governamentalização do Estado, ela introduz algum tipo de racionalidade, que não é a racionalidade exatamente da soberania, de você efetivar os direitos previstos constitucionalmente, mas de você pensar todos os direitos a partir de uma lógica de governo. Você tem que gerir os direitos, você tem que governar os direitos. E num contexto de escassez, escassez econômica mesmo, e não estou entrando ainda no mérito sobre por que há escassez, né? Se houve má gestão dos recursos públicos, se a carga tributária é insuficiente ou se houve corrupção, não estou entrando ainda nesse mérito. Estou partindo, por enquanto, de um fato. Há escassez. Diante de uma situação de escassez e de uma série de direitos individuais e coletivos, e de todo um arcabouço institucional que o Estado tem que manter, você tem que eleger, né? Você tem que priorizar. A palavra-chave de um governo é priorização, é eleição. Não é eleição, eleger o representante. Eleição de eleger prioridades, estabelecer metas. Não dá para fazer tudo. Por uma questão física, por uma questão temporal, por uma questão política, não dá para fazer tudo. Então, na verdade, toda a racionalidade governamental, ela lida, sobretudo na saúde, com uma coisa chamada decisão trágica. A decisão trágica, ela é muito importante ser considerada na saúde. Por quê? Toda a decisão, seja ela feita por um gestor público, seja ela feita por um conselheiro de saúde, seja ela feita por um membro do MP ou pelo próprio magistrado, ela vai trazer algum tipo de repercussão econômica. Seja o deferimento de uma vacina, de um medicamento, de um tratamento e tudo mais, isso vai ter que ser custeado. No caso da saúde, ainda tem a peculiaridade que, com frequência, em função de serem medidas de urgência, você torna a licitação dispensável. E, portanto, com frequência, os tratamentos, os medicamentos, eles ainda ganham uma onerosidade maior. Mas o fato é que o governo, ele passa a introduzir a sua racionalidade de ter que priorizar certas coisas. Devo construir mais hospitais ou devo construir mais escolas? Observem que o próprio direito administrativo confere ao governante instrumentos jurídicos que legitimam esse governante para escolher a escola ou mais hospitais, que é a famosa discricionariedade administrativa. Então, isso se torna um desafio, porque o Estado tem que eleger. E os critérios de eleição podem ser dos mais diversos. Pode ser um critério político, pode ser um critério técnico, pode ser um critério de urgência, pode ser um critério de calamidade pública e por aí vai. E o próprio ato de eleger, ele passa a ser contestado em função da Constituição, por exemplo, estabelecer no caso da saúde, que é a saúde é direito de todos e dever do Estado. Então, é lógico que os principais argumentos a favor da escolha, da necessidade de escolha dentro de um governo, eles vão surgir, dentre os profissionais do direito, entre aqueles que defendem o Estado. Os procuradores do município, os procuradores do Estado e os advogados da União. Nada mais natural, nós procuradores federais. Nada mais natural, até porque eles são remunerados para defenderem o Estado. Portanto, devem criar argumentos para isso. Então, é bastante comum você observar argumentos de escolha trágica, de decisões trágicas, de necessidade de eleger prioridades e tudo mais, entre os defensores do Estado. Até porque faz parte da função desses defensores atuar dessa forma. Quando se discute racionalidade de governo, se discute uma palavrinha chamada prudencialismo. O governo tem que ser prudente. Ele tem que eleger os recursos públicos e a alocação desses recursos de uma forma adequada, de uma forma prudencial. Tanto é que se estabelece, quando se pensa em responsabilidade fiscal, a palavrinha limite prudencial, referencial prudencial, acho que umas pessoas chamam desse tipo também. Mas é justamente a ideia de que você tem que observar uma certa sustentabilidade financeira e, para tanto, você tem que ser prudente. Uma outra característica da racionalidade governamental que vai influenciar o Estado é justamente a questão de ser o mundo dos programas. O mundo dos programas é o mundo das políticas públicas. Não tem como fazer tudo, então estabeleço políticas de acordo com demandas específicas, com alvos que eu defina como importantes e por aí vai. Então, tudo isso diz respeito à questão da inserção da governamentalização, da governamentalidade dentro do Estado. Agora, uma coisa interessante é a seguinte, com frequência, essa necessidade de alocação de recursos, essa necessidade de eleger prioridade, ou seja, a necessidade de não poder abarcar tudo, ela vem acompanhada de um argumento que ganhou até um revestimento jurídico, não está exatamente previsto nas normas, mas ganhou uma discussão, uma corporificação, inclusive é muito trabalhado na doutrina, na jurisprudência, que é o argumento do mínimo existencial e da reserva do possível. O mínimo existencial e reserva do possível são argumentos muito comuns e utilizados pelos gestores, pelos advogados do Estado, de certa forma, para reduzir ou responsabilizar as outras entidades da federação por uma determinada implementação no âmbito da saúde. Mínimo existencial e reserva do possível são leituras que não necessariamente foram feitas no Brasil, foram feitas na Alemanha e nos Estados Unidos e foram para cá importados. Então, eles têm todas as ressalvas de serem argumentos jurídicos produzidos em outros contextos, em outros países, em outras culturas, em outras realidades econômicas, inclusive, e que vão sendo utilizados no Brasil para pensar, inclusive, saúde. Em geral, são argumentos muito utilizados para direitos sociais. Saúde, alimentação, transporte, seguridade social, lazer, moradia e por aí vai. Na saúde, é muito recorrente nas defesas do Estado a utilização do argumento governamental do mínimo existencial e da reserva do possível. É interessante observar que são argumentos, não são princípios. Muito se discute, a mínima existencial e reserva do possível são princípios, princípios do ordenamento jurídico e tal. Não. São argumentos jurídicos. São argumentos, e diria mais, não são exatamente nem jurídicos, são econômicos. O mínimo existencial, ele tem uma feição que foi feita de uma maneira nos Estados Unidos e aqui recebeu uma versão ao avesso, digamos assim. Nos Estados Unidos, um contexto liberal, neoliberal, a lógica, o argumento do mínimo existencial surgiu da seguinte forma. O Estado não tem como implementar tudo, mas ele tem que implementar pelo menos o mínimo. O mínimo necessário para a existência digna de uma pessoa. Então, o Estado não tem como implementar tudo, mas ele tem que implementar pelo menos o mínimo necessário para a existência digna de uma pessoa. Aqui no Brasil, como eu falei, o mínimo existencial com frequência é importado pelo avesso. Isso quer dizer o quê? É muito comum o argumento do seguinte, o Estado tem que implementar somente o mínimo em saúde. O que for além do mínimo não é dever do Estado. Digamos, é um plus. É um serviço além que se encontra submetido a uma relativa discricionalidade administrativa. Então, é muito comum essa utilização desse argumento. Mas o problema do argumento do mínimo existencial, os críticos salientam, é o seguinte. Primeiro, quem define o que é o mínimo existencial? Quem tem legitimidade para dizer qual é o mínimo necessário para a minha existência digna? é o juiz, é o deputado, sou eu? Quem é que tem essa legitimidade? É o prefeito, é o governador, é a presidente? Quem tem a legitimidade para dizer qual é o mínimo necessário para a minha existência digna? Então, isso é uma questão importante. E segundo, o que é efetivamente o mínimo necessário para a minha existência digna? O que é para mim pode não ser para você. não é? Então, observem que se torna um argumento de autoridade, quase, dentro da lógica governamental. E o outro argumento, meus amigos, é a questão da reserva do possível. A reserva do possível, ela também é um argumento muito utilizado, não é? Ela, na verdade, ela ganhou força, ela ganhou, inclusive, fama num julgado na Alemanha, em que o indivíduo, ele foi classificado no vestibular, ou seja, ele esteve dentro, ele obteve nota para passar na universidade, porém, ele não ficou no quadro de vagas disponível. Vamos supor que tinham 300 vagas, ele era da posição 400. Então, ele processa o Estado alegando que ele tem direito à educação e, portanto, o Estado, ele tem que matriculá-lo na universidade já que ele teve nota para passar. E aí a decisão ficou muito famosa e hoje é um argumento muito utilizado não só na Alemanha, mas no Brasil e em outros lugares da reserva do possível. Enquanto o Estado não tem condições econômicas de custear ou implementar em tóton o seu direito social, no caso ali foi educação, se justifica uma restrição ao exercício desse direito. O direito existe, mas o exercício do direito fica condicionado à possibilidade econômica do Estado. O exercício desse direito fica reservado para uma possibilidade eventual, futura e econômica de utilizá-lo, de efetivá-lo, de exercê-lo. Então, esse argumento vai ser muito utilizado também no Brasil como argumento restritivo, governamental. se é justo ou injusto, certo ou errado, aí é um outro debate. Mas o fato é que hoje em dia a gente observa um movimento, uma discussão bastante sólida a respeito de até onde caminha e até onde vai a responsabilidade do Estado em saúde. E até onde não vai, até onde o Estado tem que realmente fazer ou não fazer. Em mínima existencial reserva do possível tem sido argumento jurídico de restrição, pelo menos aqui no Brasil. Vamos lá. Quero agora discutir com vocês, feita essa introdução aqui sobre a governamentalização do Estado, eu quero discutir com vocês parâmetros das decisões judiciais. E para isso eu vou lançar a mão de decisões judiciais aqui mesmo do STF. E aí eu vou lançar a mão principalmente de um julgado em que participou o ministro Gilmar Mente e o ministro Celso de Mello. E também vou lançar a mão de algumas construções doutrinárias que passam a ajudar na definição desses parâmetros. Então, na verdade, hoje em dia o judiciário tem se dedicado e o Ministério Público, a Defensoria Pública, a Advocacia e as instituições têm se dedicado a estabelecer parâmetros de atuação do judiciário. Até que ponto esses parâmetros têm sido efetivos ou não, a gente pode discutir. Mas o que é importante é que, independentemente deles serem bons ou ruins, eles são uma orientação. Eles permitem algum tipo de caminho de luz no fim do túnel para o ato de transitar dentro do direito sanitário. que é sempre complexo, é sempre difícil, é sempre espinhoso, já que nós, profissionais do direito, não temos uma aproximação tão significativa com as questões de saúde, como tem um médico, um profissional de saúde, um fisioterapeuta, um enfermeiro. Quero lançar a mão, meus amigos, de algumas coisas que o próprio Luiz Roberto Barroso, constitucionalista, ele traz algumas orientações que são bastante interessantes como ponto de partida da nossa discussão. De modo algum, quero adotá-lo como argumento de autoridade, mas é um bom ponto de partida para a gente pensar critérios, parâmetros para decisão judicial. Barroso, ele tem um artigo sobre judicialização da saúde e ele tenta, de certa forma, pensar parâmetros nesse sentido. Lembrando que ele é um procurador do Estado, ele é advogado, mas procurador do Estado. Então, a posição dele está num contexto de defensor do Estado. Isso é importante levar em consideração. Mas vamos lá algumas ideias aqui que são bastante interessantes. Primeiro, uma ideia aqui do Barroso. Onde não haja lei ou ação administrativa implementando a Constituição, deve o judiciário agir. Ou seja, numa situação de lacuna da lei em saúde, o judiciário age. uma segunda, havendo leis ou atos administrativos e não sendo devidamente cumpridos, deve o judiciário agir. Uma mesma coisa, você tem o artigo da Constituição, você tem a lei 8080, você tem a lei 8142 e por aí vai, e ela não é implementada ou pelo menos é parcialmente implementada, deve o judiciário agir. Porém, havendo leis ou atos administrativos implementando a Constituição sendo regularmente aplicados, eventual interferência judicial deve ter a marca da autocontenção. Se tem a lei, se ela está sendo aplicada, a ideia é de que o judiciário tem que ser muito, ele tem que adotar uma postura de autocontenção e só agir realmente se tiver atendido aqueles critérios da adequação, da necessidade, são os critérios bastante importantes para pensar a atuação do judiciário. e é interessante que a contribuição do Barroso antes para os nossos ministros, ela pensa as ações individuais e ações coletivas. Isso também é um dilema na nossa saúde, na judicialização da saúde, que o volume de ações judiciais é muito maior do que o volume de ações coletivas. A gente tem aí uma gigantesca recorrência de ações individuais. desses 240 mil, a gente pode afirmar que quase todas, lógico que tem sempre ações coletivas, mas boa parte dessas ações são ações individuais. E ele tenta estabelecer critérios para ambos os casos. Por exemplo, no caso das ações individuais, a atuação jurisdicional deve ter se efetivar a dispensação dos medicamentos constantes das listas elaboradas pelos entes federativos. Aqui ele está pensando somente em medicamento, ele não está falando de tratamento. e o governo federal ele tem uma lista de medicamentos que são disponibilizados pelo SUS. E o que ele está falando aqui é justamente isso. Se tem uma lista de medicamentos, hoje em dia está com 810 medicamentos, salvo engano, ou é algo nesse sentido. Se tem uma lista de medicamentos, o medicamento não está disponível, deve o judiciário agir. Agora, numa ação individual, por exemplo, o judiciário poderia agir incluindo novos medicamentos? Segundo ele, não. O judiciário pode revogar, retirar medicamentos? Segundo ele, também não. Aqui, né? Bom, racionalização das ações coletivas. E no caso das ações coletivas, o raciocínio deve ser esse? Olha só como é que ele fala. A alteração das listas pode ser objeto de discussão das ações coletivas. No caso das ações coletivas, por exemplo, o Barroso abre a possibilidade de haver uma alteração das listas por parte do judiciário. O judiciário só pode autorizar a inclusão em lista de medicamentos de eficácia comprovada, excluindo-se os experimentais ou alternativos. A ideia é de que o experimental ou alternativo não deve ser objeto de ação judicial, mas isso é altamente controverso, tá? Por exemplo, já tive com juízes, com magistrados que alegaram eu prefiro deferir um medicamento experimental ou alternativo sem ficar-se comprovado que vai ser a última chance de vida daquela pessoa do que não deferir nada. Tem argumentos desse tipo, tá bom? O judiciário deverá optar por substâncias disponíveis no Brasil, deve optar por medicamento genérico e deve considerar ser um medicamento indispensável para a manutenção da vida. Isso daí é muito controverso também, porque medicamentos que não são indispensáveis para a manutenção da vida estariam fora, né? Então, observa a riqueza de detalhes, que quando você estabelece parâmetros judiciais, esses parâmetros eles sempre vão ter algum tipo de situação fática que não vai ter sido incorporada, né? Então, é muito importante considerar todos esses parâmetros como orientações, mas jamais considerá-los como regras isentas de críticas. E agora, o que eu vou fazer? Eu vou mostrar para vocês um julgado que foi o voto do ministro Gilmar Mendes na suspensão de tutela antecipada 175, que foi assim um voto paradigmático pós-audiência pública do SDF, paradigmático no que concerna direito de saúde. O ministro Gilmar Mendes, ele no próprio voto, ele estabelece lá que ele está julgando, considerando o que foi apresentado na audiência pública em saúde, desenvolvida no SDF. Então, ele próprio está lançando mão daquilo que foi contribuição das pessoas que participaram da audiência pública no seu ato de julgar e é muito interessante, é lógico que é uma posição e toda a posição dentro de saúde você pode abrir a possibilidade crítica, mas são posições interessantes para o debate. Era o caso de uma doença, está aqui, a doença neurodegenerativa rara comprovada clinicamente por exame laboratorial, os sintomas da doença teriam se manifestado quando a paciente tinha 5 anos de idade, a doença chamava Niemann-Pick tipo C e aí na verdade o tratamento da doença era de 52 mil reais por mês, foi essa a questão e segundo o acordo impugnado a prova pré-constitutiva de que o medicamento buscado é considerado para clinicamente como o único capaz de deter o avanço da doença, então já havia uma prova de que o medicamento possível, o único possível era aquele que estava sendo objeto da ação, então essa foi a controvérsia que foi colocada e tem muitos elementos interessantes para a gente pensar, a primeira é que a questão da obrigação, por exemplo, diz o ministro Gilmar Mente, o fato do sistema único de saúde ter descentralizado os serviços e conjugado os recursos financeiros dos entes da federação com o objetivo de aumentar a qualidade o acesso aos serviços de saúde apenas reforça a obrigação solidária e subsidiária entre eles. Isso é uma coisa interessante, ele enfatiza muito ao longo do voto a ideia de obrigação solidária, muito mais do que a ideia de obrigação subsidiária. Isso é uma coisa interessante porque ele abre a possibilidade dos três entes da federação independentemente do tipo de ação, se é medicamento, qual é o medicamento, qual é o tratamento e tudo mais, deles poderem ser constados no polo passivo da ação. O que se critica em relação a isso é o seguinte, no final das contas o município ele é o mais penalizado porque a recorrência de ações em saúde no município é muito mais frequente do que no Estado e na União. Então, muito se discute se a responsabilidade solidária ela na verdade não serve como um grande fator prejudicial para os municípios que em geral tem receitas menores e tudo mais principalmente municípios menores do interior que não tem nenhum tipo de royalty ou nada que sustente de forma mais perene vivem mesmo da carga tributária. Observa o seguinte isso daí é um ponto que o ministro Gilmar ministrava que é muito é muito citado é muito transcrito em artigos decisões e é muito interessante esse argumento dele observem esse foi um dos primeiros entendimentos sobre saiu nos debates ocorridos na audiência pública em saúde no Brasil o problema talvez não seja de judicialização ou em termos mais simples de interferência do poder judiciário na criação e implementação de políticas públicas em matéria de saúde aí vem pois o que ocorre na quase totalidade dos casos é apenas a determinação judicial do efetivo cumprimento de políticas públicas já existentes então o que o ministro Gilmar está falando aqui é que na verdade o judiciário essa ideia de que o judiciário está criando política pública ela é bastante minoritária na prática na prática o que a gente observa é o judiciário implementando políticas públicas já existentes que eventualmente são deficitárias né e aí vem por exemplo como ficou claro nos depoimentos prestados na audiência pública é vedado a administração pública fornecer um fármaco que não possua registro na Anvisa a discussão sobre ter ou não registro na Anvisa é uma discussão muito importante e é muito utilizada né mas só que aqui é e aí foi uma foi uma análise muito interessante do ministro ele prevê uma hipótese em que você pode deferir um medicamento que não tenha sido exatamente registrado na Anvisa observem só o que ele diz claro que essa não é uma regra absoluta em casos excepcionais a importação de medicamento não registrado poderá ser autorizada pela Anvisa aí vamos ver o caso a lei 9782 de 1999 que criou a agência nacional de vigilância sanitária permite que ela dispense de registro medicamentos adquiridos por intermédio de organismos multilaterais internacionais para usos em programas de saúde pública pelo Ministério da Saúde sabe qual é esse exemplo? é o caso de medicamento em função de calamidade pública como foi há um tempo atrás agora não vou lembrar exatamente qual foi o ano mas o caso da gripe suína da famosa H1N1 vocês imaginem se tivesse todo um procedimento de para registro cumprir todas as formalidades e aquela gripe se espalhando pelo Brasil inteiro muitas pessoas morrendo então observa que você tem a possibilidade então não é uma regra absoluta isso foi uma consideração bastante interessante da decisão do ministro observa outra passagem aqui do nosso do voto que é muito interessante olha lá essa conclusão não afasta contudo a possibilidade do poder judiciário da própria administração decidir que em medida diferente da custeada pelo SUS deve ser fornecida a determinada pessoa que por razões específicas do seu organismo comprova que o tratamento fornecido não é eficaz no caso então na verdade sempre se pode voltar atrás se se comprove no decurso do tempo que aquele tratamento aquele medicamento em verdade não é eficaz e a questão do protocolo clínico é fundamental o ministro Gilmar Mendes ele deixa bastante claro a necessidade a importância do protocolo clínico ser juntado a ação judicial com uma informação com um meio de prova importante aqui para as ações judiciais sobretudo medicamento tratamento parece certo que a inexistência de protocolo clínico no SUS não pode significar violação ao princípio da integralidade no sistema olha só que ressalva importante nem justificar a diferença entre as opções acessíveis aos usuários da rede pública e as disponíveis aos usuários da rede privada nesses casos a omissão administrativa no tratamento de determinada patologia poderá ser objeto de impugnação judicial olha aí tanto por ações individuais como coletivas no entanto é imprescindível e aí é que entra a parte importante que é a parte probatória é imprescindível que haja instrução processual com ampla produção de provas o que poderá configurar-se um obstáculo a concessão de medida cautelar o magistrado hoje em dia ele é cada vez mais rigoroso para que essas ações judiciais medicamento tratamento que ela tenha realmente protocolo clínico tenha demonstração não só a receita prescrição médica mas a comprovação da eficácia daquilo que é prescrito para resolver aquela determinada doença que está em voga então hoje em dia boa parte das discussões sobre judicialização da saúde não versa exatamente sobre o que conceder ou não conceder mas versa sobre a prova sobre questões processuais sobre o que deve ser considerado como prova e não deve e mais sobre como eu ativo esses comitês técnicos que são os famosos médicos e fármacos lá da recomendação 31 do CNJ para me auxiliar nessa questão para me auxiliarem na minha decisão né então essas foram algumas contribuições do ministro Gilmar Mendes e eu tenho também as contribuições do ministro Celso de Mello também no mesmo julgamento na suspensão de tutela antecipada número 175 o ministro Celso de Mello ele também traz análises interessantes ele é bem enfático né as posições dele são bem contundentes em relação ao dever do Estado observem só que algumas questões importantes o alto significado social e o irrecusável valor constitucional de que se reveste o direito à saúde não podem ser menosprezados pelo Estado sob pena da grave e injusta frustração de inafastável compromisso constitucional que tem no aparelho estatal o seu princípio destinatário né inclusive remeto a uma pergunta que o Pedro fez na aula passada sobre o Pedro e a Natália também fizeram sobre como é que funciona essa questão se o judiciário tem sido mais garantista ou menos garantista como é que na verdade o judiciário tem trabalhado em relação a isso e aí respondi justamente essa é uma postura muito comum do judiciário de um garantismo vamos ver então o argumento por exemplo do ministro Celso de Mello quando ele vai falar de reserva do possível ele parte do pressuposto que tudo bem reserva do possível é um argumento mas tem que ser provado se não houve se não há prova de que há uma escassez de recursos que impossibilitou a implementação do serviço saúde não há que se argumentar em reserva do possível né vamos ver o que ele diz cumpre advertir desse modo que a cláusula da reserva do possível ressalvada a ocorrência de justo motivo aferível olha aí a questão da prova não pode ser invocada pelo Estado com a finalidade de exonerar-se dolosamente do cumprimento de suas obrigações constitucionais notadamente quando dessa conduta governamental negativa puder resultar nulificação ou até mesmo aniquilação de direitos constitucionais impregnados de um sentido de essencial fundamentalidade então observem que reserva do possível passa a ser um argumento que também não pode ser visto como um dogma o que é um dogma dogma é um ponto de partida inquestionável né é um ponto de partida que você não pode questionar você encara como um dado e reserva do possível portanto para ser argumentado ela também tem que ser como diz aqui o ministro Celso de Mello deve ter o justo motivo objetivamente aferível né e aí ele conclui o voto bem tranquilo no sentido do deferimento da prestação de saúde que foi pedida né então meus amigos essas três contribuições seja seja do Luiz Roberto Barroso aí com uma construção mais doutrinária apesar de sua sua topografia está dentro do Estado mais a do ministro Gilmar Mendes é do ministro Celso de Mello a minha intenção justamente demonstrar para vocês como que essas coisas são são complexas e como que o judiciário e os operadores do direito apesar de terem buscado estabelecer contribuições orientações luzes no fim do túnel é a gente sempre pode abrir possibilidade de ressalva a gente pode sempre abrir a possibilidade de pensar diferente porque as questões de saúde elas têm peculiaridades que são intangíveis né pega isso para não falar de progresso do conhecimento científico né que o medicamento de hoje é mais eficaz do que o de ontem que o tratamento de hoje é mais eficaz do que o de ontem que o exame de hoje é mais eficaz do que o de ontem né então na verdade em função dessa própria dinamicidade das questões de saúde os parâmetros que são construídos eles são sempre parâmetros que não são vistos de forma absoluta eles sempre vão admitir é exceções vão sempre ser vistos de forma relativa apesar de ser muito útil ter esses parâmetros é melhor ter os parâmetros do que conviver sem eles e decidir sem eles né algumas transformações também são fundamentais nesse contexto da efetivação da saúde né e uma delas diz respeito justamente a dois movimentos né um estatalização do governo e o outro cidadanização da sociedade né quanto mais o governo formular políticas de estado e não políticas de governo melhor será para a efetivação do direito à saúde as políticas de estado ela pressupõe uma uma maior elasticidade no tempo elas inclusive podem ser pensadas para além do governo elas são transgovernamentais né o que a gente observa com muita frequência é que uma vez que muda o governo principalmente quando são partidos diversos partidos que inclusive são antagônicos muda o governo muda a política né então joga-se toda a política de saúde do governo anterior fora e se cria uma nova política né isso é um problema né porque você introduz a política de governo e não a política de estado a política de estado ela pode ser muito útil para você estabelecer políticas de saúde de médio e longo prazo algo que as políticas de governo com frequência pecam nesse sentido né essa permanência no tempo essa estatalização do governo pode ser bastante útil para para o estabelecimento de políticas que vão além do governo e por incrível que pareça ministério público tem sido muito importante nisso né e o revés cidadanização da sociedade né a gente observou lá na nossa discussão sobre participação que boa parte das decisões de saúde elas elas requerem elas exigem elas precisam de participação social né em conselhos conferências até na própria audiência pública e no Brasil a gente ainda tem uma relativa apatia de boa parte da população para participar de fóruns públicos então cidadanizar a sociedade passa a ser uma estratégia muito importante para a gente pensar aqui a nossa saúde e as questões relacionadas à saúde um dos principais desafios a gente pode relembrar aí o nosso primeiro e o nosso segundo encontro quando a gente fala de princípio da integralidade uma das coisas mais importantes hoje em dia em saúde que é muito discutida lá pelo pessoal da saúde coletiva pelos sanitaristas mas que a gente no direito ainda não tocou nesse assunto a gente ainda está muito muito tímido nesse assunto é a discussão sobre a afetividade né o que eu quero dizer com isso quando a gente fala de integralidade quando a gente fala de humanização do atendimento todos esses pressupostos já são bastante trabalhados na saúde coletiva a gente tem que considerar que a relação entre médico entre profissional de saúde como um todo não só médico entre todos os profissionais de saúde e o paciente usuário do sistema de saúde ela tem que incorporar uma relação democrática de construção em conjunto do processo de cura do tratamento e por aí vai ou seja de tornar o indivíduo um sujeito do processo de tratamento e de cura e não um objeto a ser a receber a intervenção de um medicamento ou de um procedimento cirúrgico e por aí vai isso é bastante desafiador porque isso é um limite da decisão judicial por mais que a decisão judicial defira o tratamento defira o medicamento defira uma internação a decisão judicial ela não consegue garantir a afetividade ela não consegue garantir que o tratamento seja humano humano não no sentido abstrato e vago da dignidade da pessoa humana mas no sentido real que o tratamento vai efetivamente incorporar o paciente que vai ser uma construção dialógica do tratamento e por aí vai que seja um tratamento integral isso é um limite da decisão judicial não quero dizer que nenhuma decisão judicial consiga alcançar integralidade mas que é um obstáculo estrutural da decisão judicial a efetividade a efetividade do processo de tratamento processo de cura processo de acesso a medicamentos processo de acesso a exames e por aí vai por quê? porque o Mastrado não consegue e nem o membro do Ministério Público muitas vezes fazer com que chegue na relação entre profissional de saúde e usuário do sistema de saúde uma relação humana integral dialógica baseada nos pressupostos da integralidade e por aí vai então isso é uma questão fundamental bom com isso a gente caminha aqui para a nossa última discussão que é a discussão sobre principais desafios e com isso a gente vai partir já para as dúvidas para as indagações aqui da nossa bancada nossa nobre bancada que está aqui contribuindo e ajudando muito bom a gente vai partir agora para os principais desafios eu trago três grandes desafios um primeiro grupo de desafios baseado nos desafios em relação a gestão e saúde um segundo grupo de desafios relacionado com a concepção do direito à saúde concepção dos direitos à saúde e um terceiro grupo de desafios baseado na cultura jurídica na cultura política das pessoas então vamos ao primeiro o primeiro grupo de desafios baseados na gestão primeiro saúde precisa de um choque de gestão essa que é a verdade precisa de um choque de gestão segundo qualquer discussão sobre saúde tem que passar por uma discussão sobre a implementação efetiva da emenda constitucional número 29 que estabelece a necessidade dos municípios do estado e da união aplicarem mínimos percentuais mínimos constitucionais em saúde e terceiro é discutir justamente a responsabilidade dos três entes da federação ao que cabe cada um me parece que o município fica muito sobrecarregado não só no cotidiano mas principalmente na judicialização segundo desafios relacionados à concepção dos direitos saúde tem que ser vista como política de estado e não política de governo essa é uma questão fundamental o que acontece é que boa parte das políticas de saúde são vistas como políticas de governo segundo é lidar com bastante cuidado com esses argumentos restritivos de direitos não que eles não tenham sua legitimidade mas eles não podem ser vistos como dogmas mínimo existencial reserva do possível são argumentos que devem ser considerados porém tem que ser comprovados tem que ter um mínimo de instrução probatória e terceiro a necessidade de fortalecimento do Ministério Público e da Defensoria Pública como instrumentos e instituições fortes que vão atuar na saúde desafios em relação à cultura política já insinuei para vocês a cidadanização da sociedade é fundamental a segunda coisa é um relativo positivismo constitucional que eu quero dizer que a constituição está aí para ser cumprida então é importante é fundamental que a gente busque ao máximo implementar a constituição e por último pensar aí nessa relação de saúde pública e saúde suplementar que é uma relação que ainda tem muito desafio muita complexidade muita questão aí pela frente bom é basicamente isso tem muita discussão mas tentei que travar os principais desafios de efetivação da saúde e agora eu conto com as perguntas a participação de vocês que é fundamental nessa aula de hoje vocês tem alguma dúvida alguma pergunta diga Eliane professor costuma-se dizer que a saúde ela deve ser vista como política de estado e não de governo isso procede? procede assim quanto mais estatalizada for a política melhor porque você garante a permanência você garante que ela tenha um longo prazo é muito interessante alguns membros do ministério público eles têm adotado uma estratégia que é a seguinte quando eles observaram que em alguns governos o prefeito fazia o governador fazia o termo de ajustamento de conduta que é um acordo para que seja implementado um determinado serviço de saúde que está deficitário num determinado prazo então fazia-se o TAC e aí ele observou que muitos governantes faziam TAC para além do seu governo ou seja o prazo de execução daquele compromisso seria alcançaria o governo seguinte e se observou que chegava no governo seguinte não tinha às vezes a implementação que era feita que era desejável então uma das estratégias adotadas pelo ministério Estado Público foi essa como a saúde é uma política de Estado independentemente da transição entre os governos deve-se efetivar o acordo então observem que já tem iniciativas das instituições jurídicas nesse sentido mas é importante que os próprios governantes também vejam e instituam a política de saúde como política de Estado apesar de todas as limitações do próprio cenário político de alcançar isso como a gente bem sabe mais alguma pergunta professor o senhor acha possível estabelecer esses parâmetros de julgamento para a atuação do judiciário olha Natália eu acho possível sim os parâmetros são muito desejáveis agora parâmetro não é sinônimo de cânone o parâmetro ele tem que ser visto de forma relativa ver qualquer tipo de parâmetro dentro da saúde de forma absoluta é desconsiderar a complexidade das questões de saúde então os parâmetros são desejáveis quanto mais parâmetros nós tivermos melhor desde que sejam bons parâmetros obviamente mas a gente tem que sempre tomar cuidado que parâmetro não é cânone não é dogma e portanto o parâmetro ele também está submetido a crítica a insuficiência e ele pode ter também problemas de eficácia e por aí vai então isso tem que ser visto com muita responsabilidade mas é lógico que o parâmetro ele é sempre bem-vindo ele é sempre desejável tá bom mais dúvidas não bom meus amigos então vamos fazer um resumo do que a gente viu hoje é a gente trabalhou primeiro a governamentalização do estado e a gente viu como que é a racionalidade de governo quando ela vai ingressando no interior do estado ela traz desafios né é o governo ele vem acompanhado da necessidade de fazer políticas públicas mas ao mesmo tempo ele tem escassez de recursos e isso tudo vai influenciar a dinâmica de efetivação da saúde além disso a gente viu toda uma discussão sobre parâmetros das decisões judiciais e de como que é importante você construir decisões judiciais de forma mais orgânica com entendimentos mais compartilhados e a gente viu também as insuficiências disso até que ponto o parâmetro ajuda e até que ponto o parâmetro ele tem que está aberto a transformações a modificações e por aí vai e por fim a gente trabalhou desafios de efetivação de direito à saúde a partir de três grandes eixos um é o eixo da gestão o outro é o eixo mais institucional da concepção de direitos também e o terceiro eixo da cultura jurídica então basicamente foi esse o nosso percurso da aula de hoje sobre efetivação do direito à saúde meus amigos com isso a gente está encerrando o nosso curso e a nossa aula a gente está encerrando a nossa aula sobre efetivação do direito à saúde e a gente está encerrando o nosso curso sobre direito sanitário nós tivemos cinco encontros que versaram sobre os desafios sobre a complexidade sobre as principais questões que envolvem o direito sanitário primeiro trabalhamos a fundamentalidade da saúde depois trabalhamos o direito à saúde propriamente dito continuamos com uma discussão sobre participação e saúde e a nossa penúltima aula foi sobre judicialização e juridicização da saúde e hoje nós estamos encerrando com a discussão sobre efetivação da saúde espero sinceramente ter contribuído com vocês ter auxiliado numa melhor compreensão a respeito dessa complexidade do direito à saúde e da complexidade de se efetivar esse direito à saúde o tema é complexo o tema é difícil o tema não vai sair das discussões do judiciário durante um bom tempo porque ele traz a necessidade de discussão de parâmetro de construção em conjunto de concepções e de atividades então agradeço muito profundamente que vocês tenham participado especialmente quem assistiu todas as aulas e eu fico no aguardo de críticas de sugestões de indagações de questões de curiosidades é sempre bem vindo a participação de vocês então até que a gente tem aqui o nosso e-mail que é o e-mail que vocês podem fazer podem entrar em contato para a gente é sempre um prazer estar ouvindo e lendo vocês pelo e-mail bom, o e-mail é saberdireito arroba stf.jus.br e como já havia ressaltado para vocês em outras oportunidades vocês também podem acompanhar todos os programas de Saber Direito no Youtube www.youtube.com barra Saber Direito Aula além disso vocês já devem saber nós temos dois programas que são irmãos aqui do Saber Direito Aula um é o Saber Direito Responde em que eu respondo as dúvidas dos alunos que chegam ao longo da semana e o outro Saber Direito Debate em que a gente vai discutir carreira mercado que a gente vai discutir possibilidade de atuação no interior da saúde produção intelectual e tudo mais então vocês também estão convidados www.youtube.com barra Saber Direito Responde ou barra Saber Direito Debate meus amigos foi um prazer muito obrigado pela participação de vocês para mim foi uma honra estar aqui parabenizar toda a equipe também pelo excelente trabalho agradecer a vocês pela paciência pelo interesse pela disponibilidade de estarem aqui para mim é uma honra ter vocês aqui também e eu me despeço de vocês na esperança que a gente se veja outras vezes então um abraço a todos e até a próxima Música 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 Legenda Adriana Zanotto